Música A gente acabou de sair aqui do nosso quarto e estamos com uma pessoa aqui responsável do hotel por toda a estrutura aí explicar pra gente a gente gosta muito de conhecer os lugares que a gente vai de saber a estrutura que eles têm, os processos e tudo mais então hoje a gente vai fazer um tour aqui pelo hotel pelas áreas que o pessoal geralmente não vê estrutura de energia, estrutura de resfriamento e os processos que eles utilizam aqui pra tornar esse hotel absolutamente sustentável e com um serviço de excelência então a gente tá aqui nas nossas bicicletas seguindo pro início desse tour que a gente vai fazer por aqui então vamos lá acompanhar aí os bastidores da estrutura do De Brando um dos maiores e mais sustentáveis resorts do mundo chegamos aqui no Sea Water Air Conditioner aqui é o local aonde tem o sistema de resfriamento dos ar-condicionados do De Brando ok, nós estamos aqui com Anne Anne é da França e ela é a pessoa que nos mostra a toda a estrutura do De Brando e nós podemos ver como as coisas funcionam behind-the-scenes sim, o backstage do De Brando ok, thank you Anne to receive us yes thank you very much so, nós vamos começarmos a Green Talk pela SWAC system so, a SWAC é o Seawater Air Conditioning so, o Seawater Air Conditioning é a forma que nós fazemos air conditioning e a forma que é sustentável ok, é muito único então, eu vou explicar para você a parte técnica e depois a história então, vamos começar com a parte técnica nós temos aqui uma pequena diagrama ok, com dois loops o primeiro loop é o primeiro loop e o segundo loop é o segundo loop ok, vamos começar com essa parte essa parte aqui com a parte verde e a parte azul porque é muito mais fácil de entender é só a forma que nós fazemos air conditioning então, você tem água fresca em uma parte feita então, você tem água fresca ok, ok a forma que nós estamos colocando a whole system é muito interessante e é muito único nós temos aqui uma pipa que está indo 3,000 feet deep no céu wow ok, então, realmente, realmente deep a pipa é sobre 45 centímetros então, é só minha mão aqui e aqui, a pressão é muito alto porque é muito alto e a pipa é a forma para a água que está pressurando para escapar e a água vai subir sem a pump sem a pump sem a electricity sem a 2 minutos oh, wow que é tão rápido que é super rápido aqui, a água é sobre 39 degrees Fahrenheit então, é muito frio e quando a água vai subir sem a electricity sem a energia é que vai coolar a whole system porque frio é sempre atratada pelo calor ok, sempre então, aqui é 39 degrees Fahrenheit de água inside a pipa e a pipa é muito frio ok é ir para uma box essa box é hermetica que significa que ela não recebe nenhuma energia ou não recebe energia e então essa pipa muito frio vai ao baixo do que no meio do que tem a pipa e no top você tem a pipa que eu estava falando sobre antes o que acontece nessa pipa você tem a pipa com 39 degrees Fahrenheit de água releasing frio do que a pipa a pipa é muito bom e a pipa so que ela é cacando cold e releasing it to this pipe e depois releasing cold então é warmer então vai então à 130 ft que é a temperatura equivalente é isso é isso O sistema SWAG é um sistema incrível porque, primeiro, é tão visionário e esse é o Brando e esse é o Tiarua é sobre a visão, é sobre a tecnologia que temos aqui mas imagina que tudo está se tornando entre os anos 90 e 2000 então é muito louco para ter o sistema como 30 anos atrás sim, nós construímos menos de 30 anos atrás nós construímos 8 anos atrás 10 anos mais mas ainda foi inventado em anos 90 e o Marlon Brando estava viajando o Pacífico e ele encontrou um homem, um médico, um pesquisador que estava fazendo isso fazendo testes para garantir que o tamanho da pipa, o pressão do océano e a temperatura seria eficaz e o suficiente para o seu sistema Marlon Brando estava falando com o businessman de este projeto de Tiarua então, o nosso senhor Richard Bailey e ele disse ok, vamos fazer isso vamos fazer o primeiro SWAG no mundo porque ninguém fez isso antes como é louco e, ao mesmo tempo, muito visionário então, eles decidiram investir 12 milhões de dólares aqui você vai ver, tudo isso para entender que a forma que nós pensamos o desenvolvimento de sustentabilidade é sobre a comunidade não é apenas um resort então, para o ar-condicionar para você entender mais sobre a parte do sustentabilidade nós estamos gastando muita energia por isso o ar-condicionar é gastando menos emissão ok, então, as usual para o ar-condicionar em um hotel na França, o ar-condicionar o ar-condicionar é 60% do total consumo de ar-condicionado aqui, nós estamos gastando 90% wow 90% do ar-condicionar é 12 milhões de litros de caro menos emissão e, ao mesmo tempo, menos dinheiro às vezes, quando você investe na tecnologia e na tecnologia sustentável pode ser possível e rentável ao mesmo tempo então, sim então, chegamos aqui na pista de pouso do De Brando e atrás de mim aqui o sistema de painéis solares que produzem 70% da energia da ilha vamos conhecer um pouquinho de mais uma dessas inovações num lugar como esse isolado que tornam esse hotel essa potência e excelência no atendimento sustentabilidade etc então, nós temos quase 5,000 pânéis aqui wow então, é muito é realmente muito nós também temos duas grandes baterias e um hiper-generadores eu vou começar com o início a primeira coisa que você sabe é que um hotel como usual é oferecido com eletricidade graças a uma grande ponte na água você sabe na oceã é oferecido por outra maior isla e aqui estamos em self-sufficient sustentabilidade sustentabilidade ou não sustentabilidade é louco para ter essa comunidade aqui e terça sustentabilidade em energia então, a primeira coisa que nós colocamos aqui são os pânéis quase 5,000 no início e finalmente em 2018 nós decidimos ser mais eficazes então, nós investimos em 1,000 mais 700 mais no roof então, no roof de diferentes buildings aqui technical buildings por exemplo é providindo 70% de nossa consumo de energia então, 70% de nossa consumo de energia é solar porque? porque essas duas grandes baterias em liceum ok então, de 9h em em dia para 4h em você tem solar em depois 4h em 2h em e no próximo dia é a bateria está e depois são os híbridos de híbridos ok porque são os híbridos de híbridos é porque é copra é biofuel e ao mesmo tempo pode ser fuel usando depende do preço copra é o coco de biofuel chegamos agora aqui na área de tratamento de água armazenamento de água e dessalinização de água esses tanques aí atrás de mim eles armazenam água da chuva água usada já meio suja para tratamento e também armazenam água do oceano é aqui nesse lugar que o de brando retira o sal da água e torna essa água potável para a gente beber tomar banho e fazer o que você quiser a água daqui é 100% limpa então into this sand and because salt water and fresh water will never mix because of yuns that we have inside and then city we have in the first meter here on the sand water from the rain rain water okay so we're collecting this water we are pumping this water in Tiaraonu a motu that we have here in Tetearoa and Onetahi which is another motu that we have here so you have this water in distinct from rainwater in the ground that we are making drinkable okay we and we have another type of rainwater that we are collecting things to get a system for example the roof that we have here all the different pipes that are directly from the roof are going into an underground tank to collect all rain water we treat it and we put it on this thing okay rainwater is your pool the water on toilet too and for laundry system these two tanks are the black tanks with sea water inside so salt water that we're gonna desalinate it thanks to reverse osmosis that makes this water drinkable so this is providing your villa thanks to the taps for example that's water the shower okay so your shower and that water is drinkable and when you're drinking the water in the bottle of Tetearoa in the brando water on the glass this is desalinated and rainwater also Tetearoa water clean yeah extremely clean exactly so this membrane you have the water is going inside in the high speed and high pressure so it's gonna filter everything so much that there's no salt anymore but there's no bacteria anymore there's no oxygen there's no minerals so it's not drinkable water so what happened is that we refilled this water with oxygens okay and then we have everything we need but we missed minor minerals minerals okay so we are crushing shellfish do you know shellfish there you can see the crushed shellfish and it's going to mineralize the water with magnesium and calcium okay look at that part of this 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 part A gente usa areia para fazer o vidro e aqui eles moem o vidro para fazer areia. E aí eles utilizam essa areia para cimento, para fazer estradas. Muito legal. É isso. A gente já visitou o sistema de refrigeração do ar-condicionado com água do mar. Visitamos o sistema de painéis solares. Visitamos também o sistema de água, tratamento, dessalinização e também o sistema de lixo, reciclagem, coleta e etc. E agora estamos aqui. Fim de tarde aqui em Tetiaroa. Acabamos de passar pela Vila dos Funcionários. Muito bacana esse tour pelos bastidores do De Brando. Um dos maiores resorts do planeta. E para finalizar, Isabela está ansiosa aqui para essa parte final que é o The Garden, o jardim que eles chamam. E a gente vai conhecer agora para finalizar a nossa passagem aqui pelos bastidores. Então vamos lá conhecer esse lugar. E a gente está finalizando o nosso green tour aqui na horta do De Brando. Ela veio mostrar para a gente. Eles têm várias espécies, vários tipos de vegetais, frutas, salada. E 10% do que eles utilizam na cozinha vem daqui. Inclusive, aqui tem uma coisa muito bacana que a gente vai mostrar para vocês, que é a plantação de baunilha deles. Então vocês vão ver aí como que eles produzem a baunilha para utilizar depois aqui na cozinha, para revender. É uma plantação pequena, então o foco é mais o consumo da ilha mesmo. E é isso aí, vamos lá conhecer. Vocês sabem o que é isso aqui? Nada mais do que uma plantação de baunilha. Sim, a baunilha vem da orquídea. É um tipo de orquídea. E aí, depois de algum tempo, ela produz esses caixos. Olha, depois de polinizar, é óbvio. Ela produz esses caixinhos. E eles ficam aqui durante meses, até maturarem e ficarem assim. Então eles passam por todo esse processo de secagem natural. E aí, depois de ficarem pretinhas, que aí vem a fava da baunilha, eles secam mais ainda. Aqui a gente já consegue ver um pouco mais seco, como se fosse uma uva passa, sabe? Ela está bem mais sequinha aqui. E aí o último processo é colocar essa fava no sol, para secar totalmente. E aí sim, a gente extrair as sementinhas da baunilha aí, para produzir sobremesas, enfim. Então aquele extrato de baunilha que a gente compra no supermercado, não é real, tá? É totalmente industrializado. É daqui que vem a real baunilha, a fava da baunilha, enfim. Olha que demais. Então a Polinésia Francesa é super conhecida. A baunilha, eles produzem toneladas de baunilha todos os anos, para o mundo inteiro. É uma grande produção. E aqui no The Brandle, eles têm a produção própria. É uma produção orgânica. E tudo que eles produzem aqui, eles usam na cozinha. Então, por exemplo, a gente comeu um creme brulé hoje, que foi produzido com baunilha daqui. Demais, né? Mais um fim de tarde espetacular aqui em Tete Aroa. Olha o entardecer aqui na nossa vila. Só acabou de cair. E olha que imagem fantástica. Dia de show Polinésio por aqui. E, para completar a experiência, eu pedi um prato bem tradicional, um peixe maí-maí, com alguns molhos, algumas especiarias, bem local. E o Maurício, para manter a tradição, pediu um prato super tradicional. Batata frita com bife. E, já não bastasse, um pênia balonhesa. Achei que ia vir mal servido, mas aqui o negócio não funcionou assim. Mas eu acho que hoje é o primeiro dia que o Maurício vai... A salada cinza já veio monstruosa. Já entupiu minha barriga. Agora eu vou ter que comer mais duas. Vai, vai. Vai porque você pediu. Então, vamos lá. Vamos jantar e daqui a pouco começa o show por aqui. Partiu. Ladies and gentlemen, good evening and welcome to the Beachcomber Café. Tonight, our show is all about the Polinesians people. Their beauty, their culture and their legends coming from the five archipelagos of French Polinesia. It is with all their hearts that we will be performing for you tonight. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause for the Tamarite Tiara. Absolutely. This way is to speak the Most forward to our artists and women in their lives. The last rose and the first rose by the Juliki Tiara. The first rose demonstrate as a The Dad. A shirt on a hat is to the problème. That donné é o amor de novo. Amém. 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 Chegou o dia, chegou a hora, nosso último dia aqui na Polinésia Francesa, e a gente programou esse café no nosso Bangalô, vamos aproveitar aí o dia, um pouquinho da tarde e hoje a gente pega um voo, de volta para? Los Angeles. Papite, Los Angeles. Isso, a gente pega o voo de Tetiaroa para Papite e depois a gente aguarda um tempinho aí, até de noite, para o nosso voo de Papite para Los Angeles. Aí a gente começa o nosso retorno para casa, então foi muito bom, foram muito bons esses dias na Polinésia Francesa. A gente ficou no total, eram para ser sete noites, a gente acabou ficando oito, então a gente aproveitou muito. Foi muito legal ver duas ilhas diferentes, entender um pouco sobre Bora Bora e depois vim para uma ilha tão deserta como a Tetiaroa. Então foram duas experiências completamente diferentes, mas ambas muito especiais, então nosso coração fica aqui na Polinésia. Com certeza a gente vai voltar, não sei quando, mas um dia a gente volta sim, com certeza. A gente gostou muito, as pessoas são muito receptivas. O pessoal tá aqui na Polinésia é muito caloroso, né amor? Até lembro o pessoal do Brasil. E foi tudo muito bom, foi tudo espetacular, então é isso. Que vem o dia de hoje e mais tarde a gente sobrevoa novamente essa região aqui e é uma imagem de uma explosão de beleza. Muito bonito, muito top e valeu. 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 Polinésia francesa, até logo. Nosso último almoço aqui em Tetiaroa. Pensa numa tristeza. São três e cinquenta da tarde e o nosso voo é cinco horas, a gente tá aqui fazendo um lanche. e caiu uma chuvinha agora, solzinho meio tímido e não tem mais como a gente adiar. Chegou a hora de encerrar a nossa viagem aqui pela Polinésia francesa e, como sempre, né, a gente tem que encerrar pra começar a outra. E a dona Isabela, aqui do meu lado, já tem outra já planejada, marcada, então não tem muito como fugir. Além dessa outra aí que ela já planejou, a gente tem um compromisso de uma grande viagem em julho. Então, vamos que vamos, são quatro voos até chegar em casa. A gente tem muito chão até lá, mas valeu muito a pena. Valeu. Show de bola, Polinésia, até breve. Chegou a nossa hora aí. É triste, mas não tem como fugir. Vamos partir. Hoje nós vamos voltar em um avião um pouquinho maior, com mais assentos, mas mesmo assim bem pequenininha. Com essa imagem a gente se despede aí de Tetiaroa. Por do solzão lindo. E nós vamos embarcar. Vai deixar a saudade essa, hein? Partiu! Com essa imagem do idade. Verão do quOs assim vicin様 para podermos. Para a saudade dessa outra é de vocês. Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir